E não eu quero, prefeito tem que pagar Dá meu direito, dá meu dinheiro Quando eu vou acabar o mundo eu quero trabalhar Só olha naquilo, deixa o coração A gente quer que a pisa do grupo do milhão E no RH tem seu ter salário Só que no meu contorno, a gente odeia Só que no meu contorno, a gente odeia Só que no meu contorno, a gente odeia A gente quer que a pisa do grupo do milhão E no RH tem seu ter salário Só que no meu contorno, a gente odeia O cascarão, papapá, papai, eu quero E não eu quero, prefeito tem que pagar Dá meu direito, dá meu dinheiro Quando eu vou acabar o mundo eu quero trabalhar Volta, papapá, papai, eu quero E não eu quero, prefeito tem que pagar Dá meu direito, dá meu dinheiro